Eu vivi dentro de um calabouço Aprisionado sem poder sair Para mim era o fim do mundo A vontade era sair dali O inimigo fez de tudo Pra minha vida acabar Mas apareceu um homem Que estendeu a mão Para me ajudar Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu O meu coração batia forte Como quem diz É o fim Pensei, tudo está perdido Não aparece um amigo Que tenha pena de mim Mas quando eu estava chorando Mas quando eu estava chorando Ouvi alguém falando Dizerem-me assim Não tem mais Não tem mais Eu estou contigo Sou eu teu amigo E vou te fazer feliz Foi Jesus, foi Jesus Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro Que me amou primeiro E a vida me deu Me deu Senhor Aqui estou com o teu vaso Quebrado Às vezes vacilando Mas sempre acreditando No teu perdão No teu amor Na tua misericórdia Toma os pedaços Do meu ser Toma os pedaços Do meu ser Torna tudo novo Toma os pedaços Do meu ser Quero te seguir Por este caminho E dar meu coração Pra teu louvor E quando os dias E quando os dias maus Virem Despedaçar o meu ser Vem pra mim Toma os pedaços Toma os pedaços Toma os pedaços Do meu ser Toma os pedaços Toma os pedaços Do meu ser Quando penso no que passei Minha vida foi tão ruim Eu tentei tantas vezes, tantas vezes ser feliz E ter pra onde ir Mas agora que Jesus entrou A razão por que seguir Vem pra mim Toma os pedaços do meu ser Toma os pedaços do meu ser Toma tudo novo, Pai, para mim Quando eu perdido E bem triste estivesse Toma os pedaços do meu ser 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 Torna tudo novo, Pai, para mim Quando eu perdido E bem triste estivesse Toma os pedaços do meu ser 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 Torna tudo novo, Jesus Para mim Será que você já imaginou Como será naquele dia Quando você entrar no céu ao lado de Jesus Como será Será que você já pensou No que ele vai te falar Quando olhar bem dentro dos teus olhos E disser teu novo nomear Valeu a pena esperar Valeu a pena confiar Que sua vida inteira consagrar Adeus Valeu a pena obedecer E por Jesus aqui sofrer Naquele dia você vai dizer Meu Deus Valeu Será que você tem noção Do que pra você está preparado O que o olho não viu Valeu a pena confiar Valeu a pena confiar Valeu Valeu Será que você já parou pra pensar Que está tão perto este dia É hora de se preparar Valeu a pena confiar Valeu a pena confiar Valeu a pena confiar Valeu a pena confiar E por Jesus aqui sofreu Naquele dia você vai dizer Meu Deus, valeu Meu Deus Valeu meu pai Sozinho dentro do meu quarto Estou a meditar Sofrendo com essa tristeza Que não quer parar Meu coração tão machucado E eu estou desesperado Querendo encontrar a razão Porque tudo acabou Te peço perdão Senhor, mais uma vez Eu sei que errei Mas vou recomeçar Te peço perdão Preciso de Jesus Estende tua mão pra mim Eu quero ser mais feliz Contigo meu Deus E de joelhos Eu imploro Ouve o meu lamento É que na contramão da vida Eu quis me esconder Fugindo de tudo e de todos Era assim o meu lamento De repente De repente o teu amor Me lavou por dentro Te peço perdão Senhor, mais uma vez Eu sei que errei Mas vou recomeçar Te peço perdão Te peço perdão Te peço perdão Preciso desse amor Estende tua mão pra mim Eu quero ser mais feliz Contigo meu Deus Te peço perdão Te peço perdão Te peço perdão Senhor, mais uma vez Eu sei que errei Mas vou recomeçar Te peço perdão Preciso desse amor Estende tua mão Estende tua mão pra mim Eu quero ser mais feliz Contigo meu Deus Eu quero ser mais feliz Contigo meu Deus Eu quero ser mais feliz Contigo meu Deus Eu quis viver a minha vida Saí por aí Mas eu te confesso que não consegui Eu estou cansado Deixe-me entrar Preciso de um pouco de água Um pedaço de pão Estou arrependido Quero teu perdão Hoje eu vim aqui Pra gente conversar Eu vim pra te pedir perdão Diante do teu povo Diante do teu povo Quero tua presença Comigo de novo Chora de alegria Como eu já chorei Estou mesmo arrependido Eu vim para ficar Aonde eu estava Não era meu lugar Senti tua falta Por isso eu voltei Eu comi o alimento Que ninguém queria Passei Passei fome e frio Noites mal dormidas Tomei água suja Que ninguém bebeu Vem ir embora Sem motivo Sei que eu errei Estou arrependido De tudo o que fiz Senti tua falta Por isso eu voltei Eu vim pra te pedir perdão Diante do teu povo Quero tua presença Comigo de novo Chora de alegria Como eu já chorei Estou mesmo arrependido Estou mesmo arrependido Estou mesmo arrependido Eu vim para ficar Aonde eu estava Não era meu lugar Senti tua falta Por isso eu voltei Eu vim pra te pedir perdão Eu vim pra te pedir perdão Diante do teu povo Quero tua presença Desça comigo de novo Chora de alegria Chora de alegria Como eu já chorei Estou mesmo arrependido Eu vim para ficar Onde eu estava Não era meu lugar Senti tua falta Por isso eu voltei Amém. Pedradas, eu sofri em minha vida, aumentando as feridas, fez sangrar meu coração. Pedradas, quanto mais pedras jogavam, um grande monte se formava, dificultando ainda mais o meu viver. Sozinho, solidão era insistente, e eu não entendia, por que isso aconteceu. Resposta, logo o Senhor me deu, as pedras que fez este monte, quero que você entenda, fique mais perto de Deus. Foi pra ficar perto de Deus, que pedradas recebi. Grande foi minha surpresa, quando olhei-me no espelho, marcas não me vi. Ao chegar perto de Deus, o Senhor me restaurou. Oh, benditas pedradas, elas não me destruíram, somente me ajudou. Pedradas, que tornou-se um grande monte, hoje serve para outros chegarem perto de Deus. Por isso, modelei nele a escada, facilitando a subida, pra melhor chegar a Deus. Eu, sozinho, só me dando insistente, e eu não entendia, por que isso aconteceu. Resposta, logo o Senhor me deu, as pedras que fez este monte, quero que você entenda, Fique mais perto de Deus. Foi pra ficar perto de Deus, foi pra ficar perto de Deus. Oh, benditas pedradas, elas não me destruíram, somente me ajudou. O que há contigo, amigo? Que você anda abatido, cabisbaixo e sem direção. Eu não sei qual foi o motivo, que deixou você caído. Se levante do chão, ergue a sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, ergue a sua cabeça, derrota não é coisa de cristão. Se a tristeza te pegar pelo caminho, se a estrada estiver cheia de espinhos. Saiba que não há vitória sem dor, e se por causa de algum pecado, o teu fardo se torna pesado. Se levante do chão, ergue a sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, ergue a sua cabeça, derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa de cristão. Se levante do chão, ergue a sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, ergue a sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, ergue a sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, ergue a sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, ergue a sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, ergue a sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Derrota não é coisa de cristão. Eu pensei em me isolar. E o mundo não vê, caminhei sem destino, no mundo perdido. E me angustiava por haver nascido, por sofrer. Meu peito explodiu, meu grito ecoou. Eu queria encher o vazio da alma, mas as cores dos sonhos prendiam minha vida. Todavia, Deus me amou e abriu, enfim, meus olhos. E deixei os meus conceitos, para ser o seu discípulo. Não sou mais um jovem triste, de uma geração fluida. Que nas drogas se escondem, protestando contra a vida. A liberdade está em Jesus. Se queres paz, é só crer no Senhor. Alguém que precisa mudar seu modo de agir. E contar pra Jesus, seus problemas e dores. Vem depressa aceitar, o autor de sua vida. Entretanto, vou dizer que este mundo colorido Tem jogado em sepulturas. Tem jogado em sepulturas, muitos jovens iludidos. Tem jogados, muitos jovens iludidos. Liberdade está em Jesus, se queres paz, é só crer no Senhor. Em meu Jesus, creia em Jesus, creia em Jesus. Amém. Fui no mundo procurando alegrar meu triste coração. Todo passo que eu dava, eu não sabia, era pura ilusão. A verdade é que eu já havia deixado, meu Jesus, o eterno salvador. O meu coração sangrava, eu chorava, pois o mundo me enganou. Muitas vezes eu parava e pensava, até quando vou viver assim. Mesmo estando em pecado, Jesus Cristo, olhavas para mim. Pouco a pouco os pedaços eu juntei, e olhando pra Jesus me levantei. E da lama do pecado desperrado, Jesus Cristo me ouve. Jesus me disse assim, sou eu que tira as mágoas desse triste coração. Liberte-te, arranco dessa triste solidão, e curo as feridas que o mundo deixou. Confesso que errei, muitas lágrimas rolaram, mas eu fui o vencedor. No pó da cidade estábio o Senhor me levantou, e uma nova vida com Jesus eu encontrei. Fui no mundo procurando alegrar meu triste coração. Cada passo que eu dava, eu não sabia, era pura ilusão. A verdade é que eu já havia deixado, meu Jesus, o eterno salvador. O meu coração sangrava, eu chorava, pois o mundo me enganou. Muitas vezes eu parava e pensava, até quando vou viver assim. Mesmo estando em pecado, Jesus Cristo, tu olhavas para mim. Pouco a pouco, os pedaços eu juntei, e olhando pra Jesus me levantei. E da lama do pecado, mesmo errado, Jesus Cristo me ouve. Jesus me disse assim, sou eu que tiro as mágoas desse triste coração. Liberte de arranco dessa triste solidão, e curo as feridas que o mundo deixou. Confesso que errei, muitas lágrimas rolaram, mas eu fui um vencedor. O poder assim, estável o Senhor me levantou. E uma nova vida com Jesus eu encontrei. Jesus me disse assim, sou eu que tiro as mágoas desse triste coração. Liberto de arranco dessa triste solidão, e curo as feridas que o mundo deixou. Confesso que errei, muitas lágrimas rolaram, mas eu fui um vencedor. No poder assim, estável o Senhor me levantou. E uma nova vida com Jesus eu encontrei. O poder assim, estável o Senhor me levantou. E uma nova vida com Jesus eu encontrei. E uma nova vida com Jesus eu encontrei. Dor, como a dor de Jesus, quem há de falar que padeceu assim? Quem suportaria os gravos das suas mãos? Que agonia sentiu, aquele inocente, pra salvar a gente, navio, condenação, foi por amor. A terra tremeu, o sol se escondeu, foi abandonado. Por tudo e todos, que dia terrível, quem há de esquecer? O dia em que morreu, o filho de Deus. Música Quero sempre falar desse amor, nas altas montanhas, Nos mais densos vales, nas minhas angústias, nas minhas decepções. Hoje, não vou silenciar, eu sei que é um dia, não muito distante. No céu eu vou morar, com Jeová. A terra tremeu, o sol se escondeu, foi abandonado. Porto de todos, que dia terrível, quem há de esquecer? O dia em que morreu, o dia em que morreu, o filho de Deus. A terra tremeu, o sol se escondeu, o sol se escondeu, foi abandonado. Por tudo e todos, que dia terrível, quem há de esquecer? O dia em que morreu, o filho de Deus. O evangelho puro está quase extinto. A verdade dói na alma de quem é cristão. Tem gente vendendo óleo e até terra santa. Que vieram de Israel e está em promoção. Tem veneno na panela, matando as almas. Tem farinha, mas não tem quem queira misturar. A comunicação é cara, mas não falta o ouro. Porém está aplicado pra multiplicar, tá faltando o João Batista. Tá sobrando o Saloné, o gigante cochilando. Mas ainda está de pé, mas ainda está de pé, apesar de estar dormindo. Tem farinha em suas mãos, mas cadê o João Batista, pra cortar o gigantão. Tá faltando o João Batista. Tá faltando o João Batista. Tá sobrando o Saloné, o gigante cochilando. Mas ainda está de pé, apesar de estar dormindo. Tem farinha em suas mãos, mas cadê o João Batista, pra cortar o gigantão. Heresias tem na tela, matando as almas. O espaço foi perdido pelo gigantão. Que está dormindo sem ter quem o acorde. Pra tentar mudar o rumo da situação. O veneno continua sendo destilado. E na casa do gigante tem uma poção. Até a música do gigante vem do outro lado. E está sujeito a morrer cedo de inalição. Tá faltando o João Batista. Tá sobrando o Saloné, o gigante cochilando. Mas ainda está de pé, apesar de estar dormindo. Tem farinha em suas mãos, mas cadê o João Batista, pra cortar o gigantão. Tá faltando o João Batista. Tá faltando o João Batista. Tá sobrando o Saloné, o gigante cochilando. Mas ainda está de pé, apesar de estar dormindo. Tem farinha em suas mãos, tem farinha em suas mãos. Mas cadê o João Batista, pra cortar o gigantão. Tchau, tchau. Amém. Amém. Jesus Cristo vai te socorrer, a sua esperança não pode morrer, Jesus te conhece bem e sonda o teu coração, nas horas mais difíceis, ele te estende as mãos, Não pense que você está sozinho, mesmo sem pisares nos espinhos, Jesus é contigo e não vai te deixar, você não precisa disfarçar, pois eu vejo em seu olhar, por que você sofre tanto assim? Dê uma chance pra Jesus entrar, e sua vida vai mudar, e os teus problemas vão ter fim, você não precisa disfarçar, pois eu vejo em seu olhar, por que você sofre tanto assim? Dê uma chance pra Jesus entrar, e sua vida vai mudar, e os teus problemas vão ter fim. Como se alegrar com tanto sofrimento, se todos teus recursos, você já usou? Desiludido, você chama alguém, mas a solução não vem, e abatido você chora. Dê uma chance pra Jesus entrar, e sua vida vai mudar, e os teus problemas vão ter fim. Você não precisa disfarçar, você não precisa disfarçar, pois eu vejo em seu olhar, por que você sofre tanto assim? Dê uma chance pra Jesus entrar, e sua vida vai mudar, e os teus problemas vão ter fim. E os teus problemas vão ter fim. E os teus problemas vão ter fim. Jesus, toma conta de você. Acredite em ti. Por não aceitar meus próprios erros, Rejeitei o teu afago e o calor dos braços teus. Caindo num abismo tão profundo, Parecia o fim de tudo não tinha como sair. O inimigo preparou, O inimigo preparou os laços, para fazerem pedaços, a minha vida e me destruir. Mas o Senhor quebrou os laços que ele fez, me fez livre outra vez, e hoje não sou feliz. Hoje sou guiado pela sua mão, e é somente dele o meu coração. Seu inimigo se levantar contra mim, sete vezes cairá ao chão. E se alguém também tentou te destruir, perderá e vai ser derrotado. Por que que deu vitória a você e a mim? É Deus, é forte e está do nosso lado. O inimigo fugirá ao ver o brilho desta luz, E você será abençoado por Jesus. E você será abençoado por Jesus. E você será abençoado por Jesus. Por não aceitar meus próprios erros, Rejeitei o teu afago e o calor dos braços teus. Caindo num abismo tão profundo, Parecia o fim de tudo, não tinha como sair. O inimigo preparou os laços, para fazerem pedaços, A minha vida e me destruir. Mas o Senhor quebrou os laços que ele fez, Me fez livre outra vez, e hoje canto, sou feliz. Hoje sou guiado pela sua mão, e é somente dele o meu coração. Se o inimigo se levantar contra mim, Se o inimigo se levantar contra mim, Sete vezes cairá ao chão. E se alguém também tentou te destruir, Perderá e vai ser derrotado. Porque quem deu vitória a você e a mim, É Deus é forte e está do nosso lado. O inimigo fugirá, ao ver o brilho desta luz. E você será abençoado por Jesus. O inimigo fugirá, ao ver o brilho desta luz. E você será abençoado por Jesus. O inimigo fugirá, ao ver o brilho desta luz. E você será abençoado por Jesus. O inimigo fugirá, ao ver o brilho desta luz. E você será abençoado por Jesus. Quando você diz que não tem jeito O Senhor chega e diz estou aqui Tira a amargura do teu peito Este sofrimento não pertence a ti Pois sou eu quem te dá força e alegria E poder pra caminhar E no fim deste caminho a vitória chegará Sou Jesus o teu amigo, sempre vou te ajudar Ainda que teus inimigos se levantem Em meu nome cairão E no fim desta batalha Tu serás o campeão Toma posse da vitória Que eu entrego em tuas mãos Sou eu Que abri o mar vermelho pra Moisés E o povo a pés e insultos atravessei Operando eu ninguém te dirá Sou eu que morri Que morri mas ao terceiro dia ressurgi Morri pelos teus pecados e não desisti Tudo isso só pra te fazer feliz Quando você diz que não tem jeito Quando você diz que não tem jeito O Senhor chega e diz que não tem jeito Tira a amargura do teu peito Este sofrimento não pertence a ti Pois sou eu quem te dá força e alegria E poder pra caminhar E no fim deste caminho a vitória chegará Sou Jesus o teu amigo, sempre vou te ajudar Ainda que os inimigos se levantem Em meu nome cairão E no fim desta batalha Tu serás o campeão Toma posse da vitória Que eu entrego em tuas mãos Sou eu que abri o mar vermelho pra Moisés E o povo a pés e insultos atravessei Operando eu ninguém te dirá Sou eu que morri mas ao terceiro dia ressurgi Morri pelos teus pecados e não desisti Tudo isso só pra te fazer feliz Sou eu que abri o mar vermelho pra Moisés E o povo a pés e insultos atravessei Operando eu ninguém te dirá Sou eu que abri o mar vermelho pra Moisés Sou eu que morri mas ao terceiro dia ressurgi Morri pelos teus pecados e não desisti Tudo isso só pra te fazer feliz Tudo isso só pra te fazer feliz Tudo isso só pra te fazer feliz Eu vivi dentro de mim De um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo, pra minha vida acabar. Mas, apareceu um homem, que estendeu a mão, para me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro, e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro, e a vida me deu. O meu coração, batia forte, como quem diz, é o fim. Pensei, tudo está perdido, não aparece um amigo, que tenha pena de mim. Mas, quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizer-me assim. Não temas, eu estou contigo, sou eu teu amigo, e vou te fazer feliz. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro, e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro, e a vida me deu. Foi Jesus, o carpinteiro, foi Jesus, o carpinteiro, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro, e a vida me deu. Senhor, aqui estou com o teu vaso quebrado, às vezes vacilando, mas sempre acredito. Toma o teu perdão, o teu amor, a tua misericórdia. Toma os pedaços do meu ser, toma os pedaços do meu ser. Torna tudo novo, Pai, para mim, quando eu perdido e bem triste estiver. Toma os pedaços do meu ser. Quero te seguir, quero te seguir, por este caminho, e dar meu coração pra teu louvor. E quando os pedaços do meu ser. E quando os dias maus vierem, despedaçar o meu ser, vem pra mim, toma os pedaços do meu ser. 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 Quando eu perdido, e bem triste estivesse, Toma os pedaços do meu ser. Quando penso no que passei, Minha vida foi tão ruim, Eu tentei tantas vezes, tantas vezes ser feliz, E ter pra onde ir. Mas agora que Jesus entrou, A razão por que seguir, Vem pra mim, Toma os pedaços do meu ser. Toma os pedaços do meu ser, Toma tudo novo, Pai, para mim. Quando eu perdido, e bem triste estivesse, Toma os pedaços do meu ser. Toma os pedaços do meu ser, Toma os pedaços do meu ser. Toma os pedaços do meu ser. Toma os pedaços do meu ser. Toma os pedaços do meu ser, Toma os pedaços do meu ser. Toma os pedaços do meu ser. Toma os pedaços do meu ser, Toma os pedaços do meu ser. 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 E esperar, valeu a pena confiar, que sua vida inteira consagrar, adeus. Valeu a pena obedecer, e por Jesus aqui sofrer, naquele dia você vai dizer, meu Deus, valeu. Será que você tem noção, do que pra você está preparado? O que o olho não viu, ninguém jamais contou, e a mente humana não imaginou. E não há felicidade maior, nem prazer que possa assim ser comparado. Como tocar no rosto de Jesus, e receber aquele abraço, ah, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar. E sua vida inteira consagrar, adeus. Valeu a pena obedecer, e por Jesus aqui sofrer, naquele dia você vai dizer, meu Deus, valeu. Será que você já parou pra pensar, que está tão perto este dia? É hora de se preparar, e de sua vida santificar, Jesus está voltando. E a igreja vai viver o momento mais lindo da sua história, pois o céu está preparado, pronto pra cantar sua vitória. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, valeu a pena confiar, e sua vida inteira consagrar. Valeu a pena esperar, adeus. Valeu a pena obedecer, e por Jesus aqui sofrer, naquele dia você vai dizer, meu Deus, valeu. Valeu a pena esperar, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, valeu a pena confiar, e sua vida inteira consagrar. Valeu a pena esperar, adeus. Valeu a pena obedecer, e por Jesus aqui sofrer, naquele dia você vai dizer, meu Deus, valeu. Meu Deus, valeu, meu Deus. Valeu, meu Deus. É demais pra mim. É demais pra mim. Sozinho dentro do meu quarto, estou a meditar, sofrendo com essa tristeza, que não quer parar. E o coração tão machucado, e eu estou desesperado, querendo encontrar a razão, porque tudo acabou. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez, eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso de Jesus, estende tua mão pra mim, eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. E de joelhos eu imploro, ouve o meu lamento. É que na contramão da vida, eu quis me esconder. Fugindo de tudo e de todos, era assim o meu lamento. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez, eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso desse amor. Senhor, estende tua mão pra mim, eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Te peço perdão. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez, eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão. Te peço perdão, preciso desse amor. Te peço perdão, preciso desse amor. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. 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 Mas eu te confesso que não consegui, eu estou cansado, deixe-me entrar. Preciso de um pouco de água, um pedaço de pão. Estou arrependido, quero o teu perdão. Hoje eu vim aqui pra gente conversar. Eu vim pra te pedir perdão, diante do teu povo. Quero tua presença comigo de novo. Chora de alegria, como eu já chorei. Estou mesmo arrependido, eu vim para ficar. Aonde eu estava, não era meu lugar. Senti tua falta, por isso eu voltei. Eu comi o alimento que ninguém queria. Passei fome frio, noites mal dormidas. Tomei água suja que ninguém bebeu. Vem ir embora sem motivo, sei que eu errei. Estou arrependido de tudo o que fiz. Senti tua falta, por isso eu voltei. Eu vim pra te pedir perdão, diante do teu povo. Quero tua presença comigo de novo. Chora de alegria, como eu já chorei. Estou mesmo arrependido, eu vim para ficar. Aonde eu estava, não era meu lugar. Senti tua falta, por isso eu voltei. Eu vim pra te pedir perdão, diante do teu povo. Quero tua presença comigo de novo. Chora de alegria, como eu já chorei. Estou mesmo arrependido, eu vim para ficar. Aonde eu estava, não era meu lugar. Senti tua falta, por isso eu voltei. Estou mesmo arrependido, eu vim para ficar. Pedradas, eu sofri em minha vida. Aumentando as feridas, fez sangrar meu coração. Pedradas, quanto mais pedras jogavam. Um grande monte se formava, dificultando ainda mais o meu viver. Sozinho, solidão era insistente. E eu não entendia, por que isso aconteceu. Resposta, logo o Senhor me deu. As pedras que fez este monte, quero que você entenda. Fiquei mais perto de Deus. Foi pra ficar perto de Deus, que pedradas recebi. Grande foi minha surpresa, quando olhei-me no espelho. Marcas não mandei. Marcas não mandi. Ao chegar perto de Deus, o Senhor me restaurou. Oh, benditas pedradas, elas não me destruíram. Somente me ajudou. Pedradas, que tornou-se um grande monte. Hoje, hoje serve para outros chegarem perto de Deus. Por isso. Por isso, modelei nele a escada, facilitando a subida, pra melhor chegar a Deus. Eu, sozinho. E eu, sozinho, solidão era insistente. E eu não entendia por que isso aconteceu Resposta, logo o Senhor me deu As pedras que fez este monte, quero que você entenda Fique mais perto de Deus Foi pra ficar perto de Deus Que pedradas recebi Grande foi minha surpresa Quando olhei no espelho Marcas nenhuma vi Ao chegar perto de Deus O Senhor me resbalhou Oh, benditas pedradas Elas não me destruirão Somente me ajudou O que há contigo, amigo? Que você anda abatido Cabisbaixo e sem direção Eu não sei qual foi o motivo Que deixou você caído Mas saiba que Jesus estende a mão Se levante do chão Se levante do chão Erga sua cabeça Siga para o alvo que produz salvação Se levante do chão Erga sua cabeça Derrota não é coisa de cristão 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 Se a estrada estiver cheia de espinhos, saiba que não há vitória sem dor. E se por causa de algum pecado, o teu fardo se torna pesado, troque pelo fardo do Senhor. Se levante do chão, ergue a sua cabeça, luta para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, ergue a sua cabeça, derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa de cristão. Oh não, 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 derrota não é coisa de cristão. Amém. Se levante do chão, ergue a sua cabeça, siga para o alto que produz salvação, se levante do chão, mano, ergue a sua cabeça, derrota não é coisa de cristão, oh, 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 oh. Se levante do chão, ergue a sua cabeça, siga para o alto que produz salvação, se levante do chão, ergue a sua cabeça, derrota não é coisa de cristão, oh, oh, oh. Derrota não é coisa de cristão, oh, 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 derrota não é coisa de cristão, derrota não é coisa de cristão. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Eu pensei em me isolar e o mundo não vê. Caminhei sem destino no mundo perdido e me angustiava por haver nascido. Por sofrer, meu peito explodi, meu grito ecoou. Eu queria encher o vazio da alma, mas as cores dos sonhos prendiam minha vida. Todavia Deus me amou e abriu, enfim, meus olhos e deixei os meus conceitos para ser o seu discípulo. Não sou mais um jovem triste de uma geração florida. Que nas drogas se escondem, protestando contra a vida. A liberdade está em Jesus. Se queres paz é só crer no Senhor. Alguém que precisa mudar seu modo de agir. E contar pra Jesus seus problemas e dores. Vem depressa aceitar o autor de sua vida. Entretanto, vou dizer que este mundo colorido tem jogado em sepulturas. Muitos jovens iludidos. Muitos jovens iludidos. Eis que há duas opções. Cristo ou morte, meu amigo, nos abertos dessa vida. Muitos jovens ferramados. A liberdade está em Jesus. Se queres paz, é só crer no Senhor Em meu Jesus, crer em Jesus Crer em Jesus Aurea Jungle 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 O dia e o chão. 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 O dia e o chão.